Gente, começando Missão 3. Como os senadores podem ver, as forças dos ISA estão desorganizadas. Em três horas, minhas forças irão subjugar eles. Os assassinos de Gizari não sobreviverão. Estão perdendo algo aqui? E o grupo de tanques à esquerda? Jorgen Stahl. Bem, fico feliz em saber que o setor privado tem interesse nos nossos negócios de Estado. De novo. O grupo de tanques dos ISA à esquerda. Quero dizer, você o está ignorando de propósito ou... Isso é parte de alguma estratégia além de nosso entendimento, não é? Você constrói armas, Stahl. Eu vou decidir como usar elas. Será que eu sou a única pessoa aqui? que não concorda com esse raciocínio arcaico? Números bem maiores. Simplesmente não são suficientes. Escutem. Por que não negociar com os ISA? Atrair eles até nós. Prometer a eles qualquer coisa. E quando eles estiverem perto, todos no mesmo lugar, matamos eles. Visari pode ter tolerado você, Stahl. Mas eu não sou Visari. Infelizmente, isso está muito claro. Dói? Hã? Sabe que não importa o que você faça. Nunca sairá da sombra de Visari. É por isso que você deixou ele morrer. Os Elgas nunca... Nunca negociarão com os ISA. Não haverá misericórdia. Atenção todas as tropas. Aqui é o Almirante. Redobrem seus esforços. Quero os ISA mortos em uma hora. Nos levem até lá. Ramer 2, formação comigo. Aqui, Velasquez, no Ramer 4. Vamos avançar pela esquerda. Protocolo de interceptação. Detendido, Ramer 4. Comboio avançando para o ponto de extração. Atado. Vários alvos, 12 horas, 20 de altura. Nossa, Granada! O comboio está parado. Repito, o comboio está parado. Aqui é desafio. Estamos avançando. Desafio, mandem a sua posição. Vamos liberar a área primeiro. Me escutou? Entendido. É isso aí. Estamos liberados. Desafio, siga em frente. Desafio, fique com o comboio. Negativo, Ramer 4. Risco a gente. Hellgas, está 9 horas. Travando o combate. Desafio, espelhos reforços. Negativo, Ramer 4. Ordem do capitão. A velocidade é mais alta. Desafio, já era. Repito, desafio, já era. Entendido. Entendido, indo para a sua posição. Alvos a 10 de altura. Nenhum e baixo. Atendem com eles. Alvos avistados. Comando, forte resistência de arrasa frente. Eles estão travando o combate. Entendido, estamos a caminho. Naves a caminho. Meu Deus, eles estão tirando em nós. Desafio, eles estão tirando em nós. 1 см2. 1 см2. 5, 3, 4. 1. Infalhar. 1. 5, 6. 4, 4, 5. 5, 6. Sentido Réper 4, bom trabalho. Lá está o nosso cruzador. Aquele destemido ou compulsão? É o compulsão. Todas as unidades, avistamos nossa evacuação. Fiquem juntos. Levem todos para a extensão. Vamos abrir caminho pela estrada. Puta merda, APCs. Acertei ele. Motoristas, vão, vão. Vão tem mais distância. Não deixem que toque em nós. Meu Deus, ele está bem atrás de mim. Atirador, não tem ele longe. Tem um espaço para respirar. É o kit para manter a distância. Porra, não tem saída. Contra a gente, não pare. Nós chegamos. Mais um blindado, a continuação. Não chegue daqui. Estamos quebrados. Tive uma ideia. Ah, Réper 4, onde você está indo? Fique comigo, Réper 2. Passamos, passamos. Todas as unidades, a estrada está limpa. Relitido, conclui o movimento. Já está dentro. Terra está caído. Projeção! Traeteu! Você já está cacando. É o que você está conseguindo. Sonido de tensão com 0,1. Conta a que tem lado. O que está acertado? Combate! Taber 4, aqui a vanguarda. O comboio está captando uma formação acima de Rick das 5 horas. Comboio, mantenha posição. Estamos tentando achar uma saída. Taber 4, o inimigo continua se reforçando. Certo, entendido. Conexão, seu salvo! Mais blindados a caminho Estou vendo eles 12 horas, 15 de altura Eles tem um tanque Hammer 4, 1 hora Alvo adquirido Peguei ele Hammer 2, vire direita Intro, flanquear o ninho, câmbio Mais alvos inimigos Repetido, com cobertura Mais blindados a caminho Fogo convergente Travando combate Aqui, ultimadorador, passo 2 Vovos bloqueados Para a artilharia de aérea Precisamos de ajuda Colgar ajuda Marshal, vá para o primeiro Estamos a caminho Vamos lá Venha para frente Sem chance, cara Sem chance O que você está fazendo? Precisa seguir em frente O capitão disse que temos que destruir aquele canhão-há Mas aquelas metralhadoras Estamos limpiando Porque temos homens suficientes Certo, vou colocar mais alto Acabar com aquelas metralhadoras Se eu te der cobertura Você acha que convence esses caras a seguir em frente? Deixa Ei, qual o seu nome? Batman Você fica comigo, certo? Sim Tem cobertura? É isso aí Vamos Para frente Eles acabaram de destruir a autentrura Vamos manter eles ocupados aqui Vocês acabe com aquelas metralhadoras Tem uma metralhadora depois da próxima porta Cuidem-se Atalto Atalto Esse cara está infestando de franco atiradores. Fiquem todos atentos. Deixem eles onde estiverem, pessoal. Vamos lá, gente, pelo segredo. Rico, estou a dez horas. Não conseguimos chegar nos calhões de ar. Destruam aquelas metralhadoras. Cabeças abaixadas! Abre fogo! Uma já foi, com a potaria. Todas as unidades concentrem o fogo nas metralhadoras. Não consigo brigar! Sua prioridade são as metralhadoras. É isso aí, essa era a última. Trampo atiradores! Bem à frente, terceiro andar! Boa, mas solicitando prioridade de disparos naqueles franco atiradores. Boa, mas concentre-se nos franco atiradores! Segundo andar! Na mosca! Outro prédio! Segundo andar! Daí to esquerda! Terceiro andar! Morte confirmada! Morte confirmada! Morte confirmada! Lá! Prédio da frente! Três altantes acima! Três um já era! Pelo, peguei ele! Aquele foi com um atirador atrás de nós! Onde? Não consigo ver ele! Prende, a direita! Quatro, dá terraço! Pelo tiro! Boa! Bom trabalho! Nos ajudem com as tropas terrestres. Depois a gente explode essa coisa. Boa! Nos ajudem a liquidar as tropas terrestres! Eles estão recuando! É isso aí! Estamos bem! Vamos colocar os explosivos! Colocando explosivos, senhor! Explosivo plantado! Segundo explosivo plantado! Dois explosivos plantado, senhor! Mande eles pro inferno! Vou para o ponto de extração! Eu e o Rico vamos seguir nos Hammers! Preciso de ajuda! Repito! Mayday! Aqui é Jamer! Câmbio! Alguém na escuta? Meu nome é Sargento Velasquez! Estou te ouvindo! Câmbio! Graças a Deus! Estamos no quadrante 441! Estamos sem saída e precisamos de ajuda! Certo! Fique tranquilo, Jamer! Envie as coordenadas e vamos buscar vocês! Negativo, Velasquez! Jamer! Aguente firme! Intruders estão a caminho! Você recebeu as ordens, Velasquez! Siga o plano e libere o caminho até o ponto de extração! Agora! O blindado está se mantendo! Capitão Narville, não podemos manter nossa posição por muito mais tempo! Se o senhor vai vir, não demore! Vamos precisar de um transporte novo! Vamos! Vou para os seus postos de evacuação! Vão ver se tuá até a parte dash del golo. twenties! Ah! Cara essa coisa está com aparência horrível! É melhor testar as armas para ver se estão funcionando. Aqui é Velasquez, no comando do Exo. Com oi, qual é a situação? Estamos bem ocupados, comando. Certo, estamos de volta ao caminho. Nos sigam. Entendido. Olhem, lá está o congolho. Sua escritura, Zark, à frente. Precisamos de ajuda, comando. A caminho, com cobertura. Coletado a caminho, só para o alvo. Coletado a caminho, só para o alvo. Vou à vontade. Os crangões Zark já eram. A estrada está liberada. Obrigado, comando. Fique de olho, 12 horas, 10 de altura, acerte a ponte. Vários alvos, meu Deus, temos que limpar esse lugar, senão o Odin chega na extração. Eles estão em cima de nós, aguentem firme, estou indo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vários alvos, meu Deus, temos que limpar esse lugar, senão ninguém chega na extração. Eles estão em cima de nós, aguentem firme, estou indo. Vamos lá. 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 Cuidado! Aquela coisa está disparando morteiros na área! Atenção! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde? O que é isso? 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 O que é isso?